Música Por todos os lugares eu quero te seguir Por onde me mandares, te digo, eis-me aqui Nas estradas e cidades, o evangelho proclama E libertar os cativos, para um grande louvor Anunciar Como o ar, eu quero o ar Além das nuvens, pra te encontrar Como o ar, eu quero voar Além das nuvens, pra te adorar Como o ar, eu quero voar Cantar rumores ao meu criador Como o ar, eu quero voar Cantar rumores ao meu criador Sei que cuidas de mim Como o maná que vem dos céus E me protege com tuas mãos de amor Sei que cuidas de mim Como o maná que vem dos céus E me protege com tuas mãos de amor Sei que cuidas de mim Como o maná que vem dos céus E me protege com tuas mãos de amor Sei que cuidas de mim Como o maná que vem dos céus E me protege com tuas mãos de amor Como o maná que vem dos céus Como o ar, eu quero voar Além das nuvens, pra te encontrar Como o ar, eu quero voar Além das nuvens, pra te adorar Como o ar, eu quero voar Cantar rumores ao meu criador Como o ar, eu quero voar Cantar rumores ao meu criador Cantar rumores ao meu criador Cantar rumores ao meu criador Por todos os lugares Eu quero te seguir Por onde me mandares Te digo, eis-me aqui Nas estradas e cidades O evangelho proclama E libertar os cativos Para um grande louvor Anunciar Como o ar Como o ar